Ô pai, eu vim trazer você na consulta aqui, pra você fazer os exames de periódico. Mas eu não gosto de merce não, ministro. Tem negócio de merda comigo, não, viu? Rapaz, mas você tem que fazer esses exames, que é pro seu bem. Ah, menino, você sabe que eu não gosto. Com esse merda, fazer de lacinho, eu não gosto de merce não. Esse negócio, eu gosto de caminhar na roça, e eu não gosto, mas você tá me trazendo aqui, vamos fazer o que que exames que vai fazer. Não, rapaz, qualquer coisa ele vai falar o que que o senhor precisa fazer. Aí, então tá, então vamos esperar. Já chegaram? Pode sentar, por favor. Pode sentar, tá? Você pode sentar aí, se você senta. Em algum dia, você está arrumando, velho. O que que tá ocorrendo, professor? Eu não sei, foi minha filha que me trouxe, trouxe lá da roça pra gente fazer um danado, um exames, que eu não sei que exames que é esse. Ah, qual exames que já fiz? Exame de próstata. Exame de próstata? Exame de próstata? Exame de próstata, já está na idade, já está... E o doutor está me chamando de velho, sou velho, não, senhor. Não estou chamando de idade, não é necessidade, as pessoas têm que fazer mesmo exame. É correto fazer exame, pra não dar problema só depois, entendeu? É, que eu nem gosto de vir de médico não, eu prefiro lá tomar meus remédios, eu faço chá na roça, eu tomo chá lá e eu não gosto mesmo. Não, mas só pra fechar, chá é bom, mas tomar os remédios pra fazer o exame é necessário. Bom? Você vai ter a roupa, mas eu vou usar o seu normal, a roupa de corretudo normal, tá bom? Não está certo. Você pode ficar tranquilo. Vamos fazer o exame, preparar o seu, fazer o exame, tá bom? Você pode ficar tranquilo, é normal, tá bom? Você que é a primeira vez que você está fazendo, ele é tranquilo, viu? Eu não estou passando nesse tempo, pra quem está depois, sabe? Você está aparecendo um trem que eu não viajo há muito tempo, viu? Mas... É o exame, tá bom? Eu quero ver que tipo de exame é isso. Você pode levantar, ficar ali na cama, na máquina, né? Eu não sei, eu não sei o que é que vai dar, mas vamos ver o que vai dar isso aí. Eu vou ter que tirar a roupa mesmo? Com certeza, vai tirar a roupa, tá bom? Vamos lá? Vamos, vai então. Deixa o tapazinho comigo aí, doutor. É exame, isso é normal, seu Tino. Tira esse dedo aí, ninguém viu o meu felfão não. Tira esse dedo aí, seu Tino. É normal isso aí. Toma aí, nossa! Pai, que que você fez? Pai, menino, esse mês foi o seguinte, ele mandou ficar pelado, eu fiquei. Mandou ficar de quadro, eu fiquei. E depois quando ele tá enfiando o dedo no meu felfão, ó. Ele me revê, ninguém enfiu o dedo no meu felfão, não quer o revê. Então, pô, vou embora daqui, menino. Eu não quero ficar aqui mais não, vou embora. O que que esse caipira fez comigo? Me rebentou, eu. Caipira. Ele me paga. Tchau, tchau.